Olá, Sagittarianos, muito bem-vindos ao meu canal, Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas, Ciganinha do Oriente Oficial, para o Instagram, Facebook, TikTok, tá bom? Então vamos lá, se você é novo, seja muito bem-vindo, Sagitário. A família Ciganinha do Oriente Oficial, né? Vamos, aqui é uma mensagem especial para vocês do universo, tá? Eu fui intuída a trabalhar com esse oráculo aqui, o oráculo do poder animal, né? Mas eu vou, eu peguei também ali o baralho cigano para trabalhar com vocês. De forma intuitiva no que o baralho cigano vem falando, a Ciganinha e os meus mentores, tá? Então vamos ver aqui o que a espiritualidade, de modo geral, traz para vocês. Quais mensagens, o que vem de importante, o que vem aqui trazendo de especial. Eu vou trabalhar com quatro cartas do oráculo do poder animal, o sagitariano, quatro cartas e três cartas do baralho cigano, tá? Então vamos lá. Vamos pedir aqui a Ciganinha, três cartas para os meus sagitarianos. Carta do urso, carta dos ratos. Colou uma carta aqui. Carta da mensagem. Tem alguma coisa que está aflindo vocês demais, deixando vocês muito aflitos aí, né, sagitário? Tem alguma coisa aí que podem estar aí sem dormir, perdendo noites de sono, bem aflitos, bem nervosos, sem saber, na verdade, o que fazer, que rumo tomar, que caminho tomar. Esperando alguma mensagem. Essa mensagem não chega nunca, né? E vocês podem estar achando também que por ela demorar tanto, não vem como vocês desejam. Aqui é necessário transformar aí algumas situações, o pensamento, a energia, o modo de vibrar, para que essa mensagem venha de forma positiva. Mas digo a vocês, vou pedir uma carta aqui, a Cigana, para clarificar para mim esse jogo, tá? Que vocês precisam mudar muito o jeito de pensar, né, o jeito de vibrar aí, sagitário. Porque ali me fala de vocês dentro de um sistema nervoso, dentro de algo aí, que não está muito satisfatório para vocês no momento. E a espiritualidade vem aqui pedindo para sair de dentro de uma bolha. Vocês estão dentro de uma bolha, vibrando isso, pensando nisso 24 horas nessa mensagem, que não acontece, que nada anda e não conseguem ter aí o entendimento perfeito, tá? Eu vou pedir aqui para clarificar uma carta aqui, Ciganinha, para a clarificação do jogo para os meus sagitarianos. O que vem, pulou 2, virou aqui, eu vou aceitar. Como são 3 ali, eu vou aceitar. É, vocês estão dentro de uma energia muito estagnada, muito parada, tá? Infelizmente, sagitário veio mais cartas, eu pedi aqui com uma clarificação. Esperando essa mensagem, achando que essa mensagem pode mudar a sua vida, pode trazer aí oportunidade. Só que essa oportunidade tem que vir primeiro por você. Você está dentro de uma energia no qual você vibra algo, você deseja algo, na verdade, mas não vibra por aquilo, sagitário. Você está dentro de uma bolha como essa fadinha, né? Cercada de ratos, com medo de sair, de enfrentar o problema, de ir adiante, né? De buscar a renovação para a sua vida. Você, de alguma forma aqui, você está agindo com imaturidade, com medo para que essa mensagem aqui, que você tanto espera, venha mudar a sua vida. Só que é mensagem, não adianta a mensagem chegar e você também não está disposto a ter essa mudança, sagitário. Então, na clarificação, ele fala que você está muito parado, você está sem uma perspectiva positiva, você está sem ação, né? Você está sem entusiasmo para realizar isso que você tanto deseja, que chega através dessa mensagem. Ah, mas a mensagem pode ser negativa? Não, ela pode ser uma mensagem positiva. Mas a partir do momento que você vibra de forma negativa, de forma bloqueando seus caminhos, sagitário, nada flui. E aí, aqui na clarificação, me diz que tem tudo para fluir. Mas se você continuar dentro dessa energia que você está vibrando, com medo, com insegurança, se trancando aí, dentro dessa bolha, desse quarto ali, porque as energias negativas estão ao seu redor, você nunca vai fluir e nada vai acontecer na sua vida, tá? Então, assim, a mudança tem que partir de você, dos seus pensamentos, da força. Veio aqui, ó, o animal do poder, o urso, como tem o urso ali. É uma força que você tem dentro de você, que está guardada, que está estagnada, como diz a carta da âncora. E, de certa forma, se torna negativa, porque você sabe o poder que você tem mental, emocional, nas suas atitudes, na sua ação, mas você não age, porque simplesmente você está com medo. E aquela pessoa que tem medo, ela não consegue realizar nada na vida dela. Ela não consegue fazer com que isso se multiplique. Ou seja, cresça, tá? Evolua, tá bom? Então, muda isso aí. Vamos ver aqui quatro cartas, como virou agora uma, o coiote. Sagitário, dê uma cortada aqui no vídeo, na hora que eu tirei a carta do elefante, tá? Então, vamos continuar. Então, você precisa mudar isso aí, cortar, para que você, de alguma forma, tenha a transformação que você tanto deseja. Eu quero só uma carta agora, universo, para finalizar. Para os sagitarianos. Vocês estão dentro de uma auto-sabotagem, vocês estão dentro de um medo. Vocês têm tudo para seguir a vida de vocês, para realizar, mas o medo só vai te destruir. Hora de vocês mudarem essa energia, né? E entenderem o que o universo quer para vocês. Porque vocês têm que lembrar, antes de tudo, que nem sempre... Pulou aqui. Nem sempre as coisas são como a gente quer, tá? Então, vamos lá. O urso veio igual ali, ó, a sua carta do urso. A força que você tem, a energia, mas está estagnada. Então, o urso atua com a energia da introspecção. O urso, o urso hiberna para o renascimento. Momento de prestar atenção com prudência nos pensamentos, nas ações, nas decisões tomadas e nas interações. Hora de usar o poder e agir somente depois da interiorização. Eu sou a descoberta profunda dos recursos, oculto da vida consciente. Eu sou a sabedoria do poder que me é confiado. Eu sou a luz do conhecimento interno e descubro o caminho e a luz em todas as minhas ações manifestadas. Então, assim, você tem tudo para manifestar, você tem tudo para realizar, mas você está na introspecção. Só que aqui vem me falando que essa introspecção que você está, já vem algum tempo. Então, você não consegue obter as respostas que você quer, as realizações. Chega uma mensagem para você muito positiva, mas você já está negativando essa mensagem por conta de medos, tá? Segundo animal é o coiote. Atua com a energia da capacidade de ver a si mesmo. O coiote é aquele que age argilosamente. Hora de renovar a inocência. Entender o equilíbrio entre segurança e risco. Ter a capacidade de ser inteligente e estúpido. Adaptabilidade com humor. Eu sou a conexão primordial da autoreflexão. Sou a clareza mental e me adapto com a ação equilibrada para o bem-estar geral. Para tudo que estiver no meu interior, para tudo que estiver no interior do meu círculo, eu sou a perfeita ordem divina atuante. Então, assim, o coiote, ele age argilosamente, mas ele sabe a hora certa de renovar, de tirar a inocência da vida dele e trazer o equilíbrio. E é essa malícia que vocês precisam ter, tá? Segundo animal, o elefante. O elefante atua com a energia para enfrentar desafios e bloqueios nas interações sociais. É hora de compreensão mais profunda de como nutrir a mente, o corpo e o espírito. Reconectar-se com os próprios atributos da energia do feminino. Observar todos os ângulos e construir uma ponte harmoniosa em direção a eles. Eu sou a sabedoria e as memórias do divino, do meu eu e dos meus ancestrais. Eu sou a longevidade, eu sou no aqui e agora o conhecimento, a força, a coragem da nutrição do meu ser e de todos a que me são confiados. Então, o elefante, ele atua na energia de tirar os desafios da vida dele, né? Então, é a hora de você também tirar os bloqueios da sua vida, tá? Por último, vem a pantera. Atua com a energia da coragem e inclição. A pantera é reservada. A pantera é reservada. Hora de buscar o autoconhecimento, de aprender a querer o caminho solitário da orientação superior. Enfrentar os medos com flexibilidade e beleza. Dispor o uso da energia do feminino. Eu sou valente e voraz. Eu sou a vitória das transformações que busco na existência terrena. Eu sou o consciente e desperto para o espiritual. Eu sou o poder e a visão que reconhece a sombra para ser iluminada. Então, assim, é o momento de agir com esperteza e com a sua intuição. Para que você, Sagistarian, consiga transformar as energias que estão paradas no momento para você conseguir transformar e realizar essa mensagem tão desejada que você quer, tá? Tudo depende de você. Desejo a vocês sorte, luz, paz e sucesso. Uma boa sorte. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, me siga no Instagram, me siga no Facebook. Boa sorte para vocês. Beijos de luz.